O que está acontecendo com o futebol de Brasília? O tempo vai passando e todo o potencial da capital vai ficando pra trás. Sendo que o Gama e o Brasiliense já mostraram que Brasília tem condições de atingir um alto patamar. Há quem culpe o estadual Candango e a falta de mais rivalidades. A primeira rodada, por exemplo, tem Real Brasília e Ceilândia. Já os outros confrontos não contam com nenhum duelo entre ex-campeões. E assim serão as demais rodadas. E olha que a segunda rodada traz Ceilândia e Brasiliense. Mas são só quatro ex-campeões entre os dez participantes. O Gama é o maior campeão e possui 13 taças. O Brasiliense já venceu 11. O Ceilândia é bicampeão. E o Real Brasília é o atual campeão. Também rola o debate sobre a falta de público. Santa Maria e Real Brasília e jogaram pra apenas 45 pessoas no ano passado. E pior que isso é comum. Tem gente que fala da falta de clubes de tradição. Só que o Brasiliense foi fundado no ano 2000. E hoje forma o principal clássico contra o Gama. E já fizeram seis finais. O clássico inclusive acontece na quinta rodada. A instabilidade das equipes pode ser então o principal ponto. O Santa Maria e o Capital são clubes fundados há menos de 20 anos. E a gente não sabe até que ponto é só um projeto ou se terá continuidade. Muita gente sente falta do Brasília, ou do Sobradinho, do Taguatinga, ou do Tiradentes, pra ocupar esse lugar de tradição. Mas alguns destes nem na série B estão. E o Taguatinga teve públicos bem pequenos quando disputou o último Candangão. O ruim é que esse cenário inviabiliza qualquer partida numa nega rincha. Gama e Ceilândia batem de frente na oitava rodada. E o confronto está marcado pro Bezerrão. Inclusive, só seis estádios devem ser utilizados até a nona rodada. Por conta do baixo público das últimas edições, a situação só melhora mesmo na segunda fase. Os quatro melhores se classificam. E aí depois das semifinais, partidas de ida e volta pra decisão nos dias 31 de março e 7 de abril. Lembrando que Real Brasília, Brasiliense e Ceilândia também vão disputar a Copa Verde. Já a Copa do Brasil terá presença do Real e do Jacaré.